E pelo menos 66 pessoas foram detidas nesta sexta-feira durante um protesto de agricultores no Arco do Triunfo em Paris, que bloqueou a famosa Champs-Élysées com tratores e pilhas de feno. O sindicato Coordenação Rural, que promoveu a ação, afirmou na rede social X que tomava simbólica e pacificamente o popular monumento para salvar a agricultura francesa. Às seis da manhã, oito tratores já cercavam o Arco do Triunfo, paralisando brevemente o tráfico nesta via fundamental do oeste da capital. Os agricultores de vários países europeus estão há semanas em protestos contra o que considera uma regulamentação ambiental muito rigorosa, baixos rendimentos e a concorrência das importações mais baratas de fora da União Europeia. O sindicato incluiu os protestos na celebração do Salão da Agricultura em Paris, onde o presidente francês, Emmanuel Macron, precisou de proteção no fim da semana passada contra centenas de manifestantes furiosos. O governo evitou enviar forças de segurança para neutralizar os protestos agrários, que abalaram a França em janeiro, mas o Ministério do Interior avisou que tomaria medidas caso entrasse em Paris. O governo prometeu reformas no setor, mas os agricultores continuam bloqueando estradas, incendiando pneus e cercando supermercados em ações menos intensas. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.